Seja bem-vindo ao canal, eu sou o professor Tiago Gomes, essa é a questão 50 da playlist de questões de matemática da banca Selecom. Então vamos para a resolução. Seja n o número total de anagramas da palavra sistema, que começa e termina com o vogal. O valor de n é igual a... Então aqui nós temos a palavra sistema e ele quer que quantos anagramas são possíveis quando eu começo e termino com vogais. Então eu tenho aqui três vogais. Então quantas possibilidades eu tenho de começar e terminar com vogal? Vou colocar aqui. Pode começar com I e terminar com A. I e terminar com E. Eu posso ter ainda começando com A e terminando com I. A termina com E. E termina com I. E E terminando com A. Eu tenho seis possibilidades. Aí, com essas seis possibilidades, eu preciso calcular ainda quantas permutações eu posso formar aqui dentro. Aqui dentro eu fiquei com cinco espaços. Um, dois, três, quatro, cinco. Que vão ser preenchidos pelas letras S, S, T, M e uma vogal. Que aí vai depender, né? Se no caso, por exemplo, que você usou o I e o A, você vai usar o E dentro para poder fazer as permutações. Então no caso você vai ter cinco espaços aqui para permutar. Então a tua permutação aqui vai ser cinco fatorial dividido por dois fatorial. Por que dois fatorial? Porque você tem uma repetição aqui duas vezes do S. Então você vai dividir por dois. No caso você vai ter cinco vezes quatro vezes três vezes dois fatorial sobre dois fatorial. Aí eu elimino dois fatorial com dois fatorial. Cinco vezes quatro, vinte. Vinte vezes três, sessenta. Então aqui dentro, para cada possibilidade dessa, você vai ter sessenta. Como são seis, você vai ter sessenta vezes seis, que no caso vai dar trezentos e sessenta. Alternativa correta aqui, letra B de bola. Beleza? Vejo você na próxima resolução. E aí